Ela é tão bonita Que eu não posso não olhar Canta tão feitiça Que eu não posso ignorar Eu insisto pra ver se desisto Desse capricho do meu coração Eu não devia modificar esse laço Que pode ser tão bonito quanto um amor de irmão Eu não tô entendendo nada Cabeça mirada por essa mulher Eu sei lá o que eu sinto agora Eu sei que dá medo e que ela também quer se perder Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais eu me arrisco No fim eu me entrego Eu sempre me ferro mesmo Pra que evitar e me controlar Mas eu me arrisco Eu me arrisco No fim eu me entrego Eu sempre me ferro mesmo Pra que evitar e me controlar Ela é tão bonita E não me fui Eu sempre me entrego